Pessoal, tudo bem? Uma dica para quem estiver procurando um trabalho voluntário aqui no Sudeste Asiático O pessoal que está me acompanhando sabe que eu estava na Tailândia Trabalhei como um mês dando aula para as crianças E continuo andando e procurando alguns trabalhos por aí que me interesse e que me toque E eu estou indo embora hoje do Laos, estou voltando para a Tailândia hoje Vou continuar minha caminhada E eu descobri esse lugar que chama Friends Without Borders Que é Amigos Sem Fronteiras O projeto é muito bonito, é muito legal E muito tocante o que eles estão fazendo aqui O projeto ele se iniciou, ele começou no Cambódia E em 2013 ele veio para o Laos, aqui em Luamprabang Onde eles construíram, começaram a dar o tratamento para as crianças São crianças de 1 mês a 15 anos de idade De lugares das comunidades mais distantes que não tinham nenhum tipo de acesso à saúde Prevenção e tratamento E eles estão fazendo isso, e o tratamento e a saúde no país é muito caro Eles vieram para cá e estão fazendo todo esse trabalho totalmente gratuito Sem cobrar nada da população E sem ajuda nenhuma de governo O projeto é 100% financiado por doações E por voluntários e por médicos São inúmeros médicos Eu assisti um vídeo bem bacana O diretor do projeto hoje mora em Nova York E eu peguei aqui algumas informações a respeito do projeto Eles construíram um hospital maravilhoso aqui em Luamprabang Para ajudar as crianças Hospital for Children Bom, é um grupo de amigos Ajudando pessoas que realmente precisam Eles já salvaram milhares e milhares de vidas no Cambódia Aqui no Laos E eu estava conversando com o Las Que é um rapaz que trabalha aqui Super bacana, ele é aqui do Laos A gente estava conversando bastante sobre isso Ele até me convidou para ficar Estou pensando em não ficar agora Mas continuo no meu projeto E mais para frente talvez voltar Você pode se voluntariar aqui Por um mês, dois meses ou três meses Para ajudar no projeto Eles estão sempre de portas abertas Eu vou colocar no vídeo o site do projeto deles Para quem quiser entrar, acompanhar um pouco mais O voluntariado aqui é totalmente gratuito Você não precisa pagar absolutamente nada Para ser voluntário Porém, você tem que custear suas despesas no país Enquanto você estiver aqui Pagando hostel, hotel, onde você vai ficar É só alimentação e transporte, caso necessário Às vezes nem é necessário Porque o Lampramang é bem pequeno Mas quem tiver com o coração aí Batendo forte para ajudar Vem conhecer esse projeto Que vale a pena Eu vou indicar Eu estou procurando projetos para indicar para vocês Como o da Tailândia Quem quiser acompanhar meu outro vídeo Sobre as dicas do voluntariado na Tailândia Que eu estive Que foi tocante, sensacional Eu estou procurando projetos que me tocam de verdade Eu encontrei um outro em outra cidade aqui no Laos Mas já era um projeto diferente Pago E não é o que eu estou buscando Esse mexeu comigo, de verdade E as crianças Tem um monte de produto para vender Que as crianças mesmo fazem Como cartões feitos à mão E outras coisas Telas e tudo mais Eu ganhei isso aqui O Lasme Deus Esse presente É um cartão postal Eu comprei Duas lembrancinhas para mim Para ajudar no projeto E não queria deixar E sair daqui Sem dar essa sugestão Que quem tiver a fim mesmo de ajudar Com o coração aberto Vem para o Laos Vem para a Lampramang Vai lá no link do projeto Se inscreve E diz o que você quer vir E vem ajudar Tá bom? Um abraço Fui dia das 40